Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais. Independente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais 800 mil reais na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de 1 milhão e 800 mil reais obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio respectivamente receberam? Aí você tem os itens. Vamos apresentar agora uma resolução para essa questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. O anunciado pede os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam. A situação é a seguinte. No início você tinha apenas ali, ó, três sócios e eles fizeram um investimento inicial de 1 milhão de reais. E eles consideraram que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Depois de algum tempo, um quarto sócio entrou na sociedade e os quatro juntos investiram ali mais 800 mil reais na fábrica. Aí você deve considerar que cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Depois eles venderam a fábrica por 1 milhão e 800 mil reais e decidiram dividir esse valor de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Eu acho mais fácil começar raciocinando em termos do quarto sócio. Porque quanto que ele investiu? O quarto sócio ele investiu um quarto dos 800 mil reais aqui nessa segunda etapa, né? O que que é um quarto de 800 mil? Você vai dizer que é muito fácil. Para calcular um quarto de 800 mil, basta dividir por quatro. Um quarto de 800 mil é 200 mil. Beleza? Então o quarto sócio investiu apenas 200 mil reais. Observe que o total dos investimentos foi de 1 milhão numa primeira etapa e depois mais 800 mil numa segunda etapa. Então o total dos investimentos foi 1 milhão e 800 mil reais. E o valor obtido com a venda da fábrica também foi 1 milhão e 800 mil reais. Então naturalmente o quarto sócio deve receber de volta o valor que ele investiu, isto é, 200 mil reais. Então o quarto sócio vai receber 200 mil reais de um total de 1 milhão e 800 mil reais. Mas essa fração pode ser expressa na forma de porcentagem. Para fazer isso, primeiro a gente pode simplificar um pouco. A gente pode cortar esse zerinho com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, o que que sobrou? Sobrou apenas 2 sobre 18. A fração 2, 18 avos. A gente ainda pode simplificar. Tanto o número 2 como o 18 são divisíveis por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então a fração que corresponde ao quarto sócio é 1 nono. Se você dividir 1 por 9, você vai encontrar aproximadamente 0,1111. Isso aqui na forma de porcentagem pode ser expresso como 11,11%. Então o quarto sócio deve receber ali 11,11%. Isso nos deixaria com o item D e com o item A. Fica faltando, no entanto, a porcentagem que corresponde a cada um dos outros 3 sócios. Mas aí você pode imaginar o seguinte. O total da venda corresponde a 100%. Sempre o total corresponde a 100%. Se você tirar os 11,11% que correspondem ali ao quarto sócio, você vai ficar com 88,89%. Então a porcentagem do valor da venda que corresponde ao quarto sócio é de aproximadamente ali 11,11% e sobra para os outros 3 sócios 88,89%. Porém, em cada etapa, cada um dos outros 3 sócios investiram quantidades iguais. Então para saber a porcentagem correspondente a cada um deles, basta dividir por 3. E 88,89 dividido por 3 dá 29,63. Então 29,63% é a porcentagem que corresponde a cada um dos 3 sócios iniciais. O item que apresenta os valores mais próximos a essas porcentagens é o item A de avião. Professor, eu acho que eu entendi, mas você pode revisar o raciocínio por trás dessa resolução? Eu posso sim. 3 sócios inicialmente investiram 1 milhão de reais na fábrica e a gente deve considerar que cada um deles contribuiu com 1 terço do investimento inicial. Então 1 terço desse 1 milhão aí. Depois de algum tempo, 1 quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais 800 mil reais e a gente deve considerar que cada um deles contribuiu com 1 quarto desse valor. Veja que 1 quarto de 800 mil reais é 200 mil reais. Então 1 quarto sócio contribuiu ali com 200 mil reais. Depois eles venderam a fábrica por 1 milhão e 800 mil reais. Veja que 1 milhão e 800 mil reais por valor da venda corresponde justamente à soma dos investimentos feitos. Primeiro foi feito investimento de 1 milhão, depois outro de 800 mil reais. 1 milhão mais 800 mil, 1 milhão e 800 mil. Beleza, eles venderam a fábrica por 1 milhão e 800 mil reais e a divisão do valor de venda deveria ser feita ali de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Eu trabalhei primeiro com o quarto sócio, porque é mais fácil. Porque ele investiu 1 quarto de 800 mil reais, né? Ele entrou nessa etapa aqui. 1 quarto de 800 mil é 200 mil. Agora, se você considerar que a fábrica foi vendida ali por um valor que corresponde à soma dos investimentos feitos, o quarto sócio deveria receber ali seus 200 mil reais de volta na venda. Agora, comparando 200 mil com 1 milhão e 800 mil, a gente tem essa fração aqui que, simplificando, você encontra um nono. Agora, um nono é aproximadamente ali 0,111, um monte de uns. Isso aqui, na forma de porcentagem, corresponde a 11,11%. Basta você multiplicar por 100, né? O número decimal aqui, você já encontra ele na forma de porcentagem. Beleza. Então, ao quarto sócio, caberia ali 11,11% do valor de venda da fábrica. Só que aí a gente ia ficar em dúvida entre o item A e o item D, porque ambos apresentam ali 11,11%. Mas não tem problema, a gente também determina a porcentagem correspondente a cada um dos três sócios iniciais sem muita dificuldade. O valor total da venda corresponde a 100%. Se tu tirar os 11,11% correspondentes ali ao quarto sócio, tu fica com 88,89%. E essa porcentagem pode ser dividida em três partes iguais, porque os três sócios iniciais, eles fizeram sempre os mesmos investimentos. Então, a cada um deles corresponde uma certa mesma porcentagem ali. bastando, portanto, dividir por três. Fazendo isso, a gente encontra 29,63%, que é aproximadamente 29,60%, né? Então, isso deixa claro que o item correto é o item A de avião. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo, que você compartilhe o vídeo. Se você tiver interesse em ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho